Oi dia cozinha com a mamãe! Tudo bem aí? Gente, como vocês estão? E quem não conhece meu nome é Davi Passar um canal de família E ver meus vídeos Muito legais Hoje é feita de seu gadinho Hoje é feita de seu gadinho E tem três ingredientes Vou falar o ingredientes Amigo de milho 300 gramas de queijo Um ovo E sal a gosto Os dois clientes estão aqui embaixo Olha Com cuidado coloca Igual o milho Olha Tá bom Deixa eu colocar assim Aqui Não, não Agora voou Voou Ui Agora uma que cai Dentro do sal Para escurei e fazer assim Agora veja bem Ui Tá legal Gente Muito Um dia você vai Pode fazer esse vídeo Olha Legal Fazer uma massinha Pode fazer Pode provar Para ver se tá gostoso Mas veja Para minha casa Prova Eu sou o galinho Minha casa Mas quando foi Minha cultura Minha casa Essa parte dele Vai me tirar com a mão Que É muito Faz mais Hoje Corridiça Mão Muito frio Vontade de comer É muito divertido Cozinha com a mamãe Dá vontade de comer O pitudo Vai ficar dessa forma Agora vai fazer Bola ao tamanho Que quiser Aí Tô fazendo Uma bolinha Aqui Eu vou fazer Todas as bolinhas Depois eu venho Prontinho Pessoal Agora é só fritar É para a mamãe Fritar Com a cara Half-fry 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 Isso aí Esse foi o resultado Esse foi o resultado Deixe seu like Que no canal Dá o sininho Tchau, tchau 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 Tchau